Foram apreendidos 45 tabletes de maconha, uma pistola calibre .380 com munição, além de celulares, um radiocomunicador e dinheiro. Tudo estava neste veículo prata que foi abordado pela polícia na BR-494, entre Divinópolis e Nova Serrana. O motorista, de 32 anos, acabou preso. Durante a abordagem ele apresentou um certo nervosismo, né? E ao se indagar de onde estava vindo, de onde estava indo, e se tinha alguma coisa ilícita no carro, ele se limitou a dizer que tinha uma carga de droga no carro e que não falaria mais nada sem a presença de seu advogado. A polícia chegou ao veículo com a droga depois de receber uma denúncia anônima. Dois veículos estariam vindo da cidade de Nova Serrana, com destino a Divinópolis, e que possivelmente estariam transportando uma carga de drogas. Conseguimos fazer a interceptação dos dois veículos, nas proximidades do KM18, lá na BR-494, e no veículo T-Cross nós encontramos grande quantidade de drogas no porta-malo. Este carro branco, que segundo a polícia, trafegava junto com o veículo prata, também foi abordado. E o motorista, de 34 anos, foi preso. Ele se esquiva da suspeição de estar envolvido no tráfego, porém apresentou algumas versões contraditórias, e foi também preso e vai ser apresentado à autoridade policial. Os dois carros e os motoristas foram levados para a base da Polícia Militar Rodoviária. Na cueca de um dos suspeitos, a PM encontrou uma porção de maconha. Os dois presos disseram que não se conhecem e não quiseram muita conversa com a polícia. A PM consultou a documentação dos veículos e descobriu que o T-Cross foi alugado em Uberlândia. Uma das hipóteses é que a dupla tenha sido contratada para buscar a droga no Triângulo Mineiro. Segundo a PM, o motorista do T-Cross é do Mato Grosso, mas mora em Divinópolis. O outro suspeito vive em Uberlândia. Os dois têm registro de passagem e, ao que tudo indica, essa droga estava vindo de outra cidade, possivelmente até de outro estado, o país, para ser distribuída aqui na nossa cidade, na nossa região.